E agora sim, de férias finalmente, as primeiras férias que eu estou tirando, mas eu tenho direito também, né? Estou aqui na praia, no litoral de São Paulo, como sempre, sempre que dá um feriado, as praias se enchem de turistas, mas o tempo fica nublado, fazer o que, né? Já tem que dar graças a Deus de não estar chovendo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho das minhas férias conforme ela for rolando e também vou falar um pouquinho das minhas leituras pra vocês. Desejo vocês um ótimo fim de ano, bom 2016, a gente vai se falando, eu não vou sumir não. Beijo pra todo mundo!